Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje eu vou ensinar pra você como deixar o seu WordPress mais seguro apenas adicionando um novo código no arquivo .htaccess da sua hospedagem. No meu caso, eu vou simplesmente editar um único arquivo e com isso vou deixar o meu WordPress muito mais seguro do que ele era antes. Então, primeiramente, eu tô aqui no site da Hostinger, na hospedagem da Hostinger, que é a minha hospedagem, e eu vou acessar os arquivos. Então, eu vou acessar pelo gerenciador, que é o método mais fácil. Então, dentro do painel da Hostinger, eu vou descer a tela, vou na opção gerenciador de arquivos e vou entrar no gerenciador de arquivos. Vou clicar em ir para gerenciador de arquivos e dentro do meu gerenciador de arquivos, simplesmente eu vou pegar o arquivo .htaccess, vou clicar em cima dele e vou estar editando ele por aqui. No caso, o meu .htaccess já tá com o padrão do WordPress, porém, você pode excluir. Então, deixa o seu .htaccess em branco, para colar tudo o que eu vou botar aqui. Para ficar mais fácil, eu já preparei o código, já deixei ele todo separado, num GitHub. Então, esse GitHub, o link tá aí na descrição. Então, é só clicar, você vai vir para essa página. Então, você pode selecionar todo o que tá vindo aqui, dar um Ctrl-C, um copiar, voltar para o arquivo .htaccess e dar um Ctrl-V e colar e, por fim, salvar. Só que eu vou explicar o código, o que foi adaptado nele, para que você saiba por que ele tá sendo mais seguro. Então, são cinco códigos diferentes que ele deixa o seu WordPress mais seguro. O primeiro código, que ele bloqueia os acessos dos arquivos não indexados. Então, se dentro do seu diretório tiver uma pasta que, se a pessoa entrar pela URL, a pasta vai mostrar todos os arquivos, com isso, ela não vai permitir nenhuma pasta ser exibida. Isso fornece que nenhuma pessoa vai poder acessar nenhum arquivo do seu site, a não ser o que você deseje. Então, isso é muito bom. O segundo, ele bloqueia acesso à pasta WContent. Essa pasta, se você simplesmente, no seu WordPress, digitar o seu site barra WPContent, ela vai abrir e vai mostrar todos os arquivos ali, que ficam os arquivos do WordPress. É sempre bom bloquear esse acesso. O terceiro, a parte, que é a única parte que você vai ter que editar alguma coisa, é o bloquear acesso ao WAdmin. Esse bloquear acesso, o que acontece? Ele bloqueia com que outros domínios, outros IPs, façam solicitação ao seu WPAdmin. Então, ele não permite que algum sistema externo, alguma configuração, acabe solicitando ao WPAdmin e, assim, podendo hackear o seu site. Então, ele vai deixar apenas o seu site e faça solicitação a esse arquivo. Então, por isso, na terceira linha desse, da opção número 3, você vai editar onde está seu domínio .com.br para realmente seu domínio. Então, aqui no htx, onde está o 3, eu vou editar o meu domínio e vou colocar host to be .xyz e, prontinho, novamente, vou salvar a única alteração que você vai fazer. Voltando para a explicação, a parte 4, ele bloqueia o arquivo wp-config.php. Então, ele não deixa nenhuma pessoa acessar esse arquivo de nenhuma maneira. Só você, obviamente, vai poder acessar o arquivo para poder editar ele, isso é pelo código fonte, porém, ninguém externamente poderá acessá-lo de nenhuma forma, deixando mais seguro. E, por fim, o código 5, ele impede ataques script injection. O que é isso? Isso é quando algum sistema, alguma coisa vai botar um arquivo dentro do seu WordPress, algum arquivo que vai infeccionar o seu site, vai dar vírus, e ele usa a palavra chave script. Então, toda configuração PHP, tudo que vai ter no arquivo, ele normalmente tem a tag script. Então, ele bloqueia qualquer coisa que tente vir externamente com a palavra script para o seu WordPress, seus arquivos, deixando muito mais seguro. Então, com simplesmente um código, com 5 etapas, você fecha diversas brechas que o WordPress acaba tendo e que possibilita pessoas que tenham conhecimento invadir o seu site. Então, é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.